Fala meus amores, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, e depois de um bom tempo, cara, está de volta aí, ó, Battlefield 4, beleza? Estou aqui na companhia do Lucas, cara. Fale, Luquinha. Tá no Instagram, rapaziada. Tamo junto, mano. Cara, se tá encolado, né? Mano, acho que... Eita, primo. Eita, eita, mano, já saí do meio da guerra, velho. Que isso, deixa eu tentar baixar o tempo o som aqui. Pra mim poder te ouvir de boa. Ele tá no último adversário, cara. Queria falar agora, mas tá no último adversário. Ah, é? Então vou largar o bumbum em cima de você, não quero nem saber, mano. Só vamos, deixa eu ver. Vamos. Então vamos lá, galera, ó. Eu tô trazendo um vídeo aí cru, mano, depois de um bom tempo, sem saber o que é Battlefield, mano. Eita, eita, eita. Em cima do telhado, ó. Filha de Martinho. Olha lá, olha lá. Eita, assusta a rapariga. Mano, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Pensa no cara que tomou um susto agora. Vou lá, vou atrás dele, velho. Ele tava em cima do telhado, mano. Caraca, os caras tão tudo aqui, velho. Eu tô pegando pelas costas aqui, velho. Tio que é fora, porque esse cara vai pegar muito pelas costas, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que tô começando a gostar do Paraná Ui aqui, velho. Começando a pegar meu drone. O que porra é, o cara tá andando do que aí? Drone aqui, porra. O que porra é? É um dronezinho, velho. Eu batei com o drone. O que foi ali, ó. O que foi ali? O que foi ali? Vai ficar complicado. Mano, eu tô mais perdido do que segue em tiroteio. Eita, preula, mano. Vixe, mano, eu voei aqui agora. Eu tô mais perdido do que segue em tiroteio, mano. Tá louco. Você não tá vendo eu aqui, cara. Eu não sei nem pra onde que eu corro. Ao invés de ir de encontro aos caras, eu tô fugindo deles. Ó, tem um maluco com RPG aqui, mano. Cadê ele? Olha isso, mano. Meu xarai me matou, velho. Tá das costas, sei lá, de onde que ele me matou, mano. Que loucura, hein. Vamos lá. Que loucura. Mano, eu dei a volta no mapa e não achei ninguém aqui, ó. Tá, vou botar a engenheira aqui. Agora, agora para no meio da rolação. Vamos lá. Ó, vamos lá destruir esse bagulho aqui. O cara fica deitado, mano. Quando o cara deita, parece que ele fala pra mim. Vai, filha. Ninguém me levanta. Foguei. Não sei que o cara não fosse morrer, mano. Tá louco. Mano, que caô, velho. Tá doido, mano. O cara deu um salto triplo ali, carpado, e me matou ainda. É. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho. Ah, beleza. Eu me maquinai a própria granada. Olha que inteligência, ó. Tá aqui pra matar o cara. O cara fugiu, eu fui e voltei. O cara me ranibou. Mano, eu tô escutando um passo. Eita, co... Marquei. Ah, não deu pra me colocar a própria pistola aí. Não chora não, louco. Chora não. Tá ouço, tá ouço, cara. Caraca, olha o que pode. O que tá com? Caraca. Sai, sai. Sai, que graça. Deu a volta, deu a volta. Vou pegar agora, sei lá, o próprio aleatório aqui. Mano, não pago. Aí, esse eu acho que nem deve ser jogado, mano. Só nessas explosões, cara. Tá todo mundo que liga, né? Não quero estudar, eu falo pra você. Mano, eu vou no sapatinho. Ah, tá. Eu tô com um. Engenheiro. Comecei a jogar mais cedo. Tem lugar que tá morado, salvando. Ah, velho, o cara é camperando, mano. Que louco. Olha aí, Thiago. Olha aí, Thiago. Olha isso, mano. Tá com? É você que tava camperando ou cara de pau? Não, eu tava lá no canto recarregando. Você passou correndo do meu lado e... Ah, tá se escondendo. Ah, é mó cagão, Lucas, mano. Mano, tem um cara que tá... Acertei dois nele. Olha o cara de camper ali, gente. Entra. Tá com o cara de pau, mano. Tá com o cara de pau, mano. Ah, cara de pau, mano. Agora eu vou de assalto Me humilhou Já batamos metade cara Seu famoso Cadê? Cadê? Eita Ele vai pular Ele vai pular Ele vai pular Ele vai pular Não apresenta Podcast Banjo B comprar Marinha Mas Eu amo Flamengo Deve ser Não o cara morre não morre É que se ficar parado eu recupero a vida, mas recupera, tá ligado? Eita, o menino de tiro que o cara morreu, o menino morre, meu Deus E eu tô sem munição lá Ô Thiago, ô Thiago, pede isso não, Thiago Pô, mano, ele tava sem munição, velho Ah, tava só de camper ali esperando os caras espanarem, né Thiago Nada, eu larguei ele lá em cima de você ali com um lança-missi ali Será que torpedo é aquele que eu mandei, velho? Se deu, foi uma cagada do caramba Olha, eu tô sem munição ali, tá morrido É que eu vi no mapa ali, apareceu... É que eu disparei, né, eu dei o disparo Aham, vai aparecer Olha lá, que bala lá Ah, agora não deu Ah, olha que o cara morreu, que o cara me ali mas não mata É que o cara morreu, que o cara me ali mas não mata É que o cara morreu, que o cara me ali mas não mata Ele, olha que o cara me ali mas não deu Olha aí, agora não o paraquedas, suporte Ah mas quando eu consigo ele de uma guerra alma É que eu nasci, adai? Cadê esse J студentando que eu expresses te 막 Lindo a Podcast Mano, esse cara tá foda, eu dou tiro nele no mal e vai matar 6 vezes Uai Mano, mano, eu tô morrendo todas as costas, velho Dá uma raiva, né? Pô, cê é louco, mano Eu não consigo, né? Eu não consigo Ai, ai Não consigo, não consigo, né? Rapidinho, rapidinho, vou botar umas metas E a gente vai perder já E a gente vai perder cheio Eu entro com os caras que sabem jogar Cadê os malucos? Cadê os malucos? Que humil Ai, ai Vai 5 pra acabar com isso Ih, eu ia levar 2 na pistola e um na área Bora, só tem mais 3 pra acabar, vamo lá galera Ai, tá complicado Mano, eu vou tá fudendo Ah, mano Mano, tem que se meter na guerra aqui, velho Estopou Não sei, mano Tu não vai perder Ah Cê é louco, mano Horrorosamente horroroso E aí, tchau E aí, mano Brau, beleza, velho? Beleza Beleza Tamo junto Caraca Que bonito Que bonito O que aconteceu?